Pergunta que não quer calar. Quero saber a opinião de vocês. De manhã, vocês tomam café e depois lavam os dentes? Ou lavam os dentes e depois tomam o café? Porque hoje alguém vem me repreender falando assim... Uai, você tá tomando café com a boca suja? Aí eu fiquei pensando, é, eu primeiro lavo os dentes e depois eu tomo o café, porque aí fica com gosto de café na boca. Não. Ou tem que lavar... Não, ou tem que tomar o café pra depois lavar os dentes, pra tirar o negócio do café. Qual que é a opinião de vocês? Você tá ouvindo? Mas tamo junto a cambada cana, o clube do estilo de novela Bramacho. Deixa eu olhar o nóis aí mais uma vez. Eu já tô daqui no modelo. Acabei de mexer nas minhas bagulheiras aqui, eu tenho que ir lá passar... Vou só acabar de puxar esse cabo aqui pra dentro. É o cabo do PX. Vou acabar de puxar ele pra dentro e... E passar pro Volvo. Mexer no Volvo porque eu tenho que trocar o... Vou ter que tombar a cabina também, né? Tirar a cabina pra frente. E... Trocar o espelho. Esse aqui, né? Que tá quebrado. Olha, vamo lá. O rapaz até veio pedir aqui pra mim mexer o caminhão por ele. Eu vou aproveitar e já fazer... Ver se eu consigo fazer esse negócio logo. Já pra não... Pra não perder tempo, né? Por que eu tô pensando que ele tá ali dentro da van? Só achar um lugar aqui pra eu... Poder subir em cima, né? Não chego lá na... Na parte mais alta dele. O que eu tava pensando? O... O braço tá inteiro ainda, né? Olha lá, ó. O que quebrou foi a... A... A parte do espelho todo, né? Mas... E a... E a engrenagem que ele tem atrás lá. O que eu vou fazer? Em vez de trocar tudo... Põe a escada no retrovisor, né? Eu vou trocar só a caixinha da engrenagem. E vou manter o braço... O... 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 Bandim, presa e ceia. Eu vou manter o braço, né? Se por acaso no futuro precisar. Eu tenho o braço e... Esse aqui foi o rapaz ali que me deu, ó. A barra da... A barra da... A barra da... Da Kelsa. Coloquei ele no scanner. Comprar outros desses aqui, né? São... Quatro. Polir tudo. Deixar ela zerada. E botar no scanner. Ah, vai ficar top, hein? Bom, vamos botar o Volvo. Deixa eu pegar... O negócio da câmera. Colocar na cabeça, porque senão de jeito aqui nós não trabalha. Agora sim. Eu, com as mãos livres, fica mais fácil. Cuidado. As mascarazinha. Aí eu pego só esse daqui, ó. Eu solto ele. E, e, e... E põe de lá, né? Porque aquele braço ali tá bom ainda. Ele não tá quebrado. Só, tem como, mas imagina Ochim for a primeira vez. E a maior coisa... Mas podemos lại... Já tô com a espécie... E a boa coisa... Nem tem конфercia... Quero ver como é que é o encaixe dele aqui atrás Aqui pra Ah cara, é dentro Ah, miséria Acho que o encaixezinho do cabo aqui ia ser por aqui, mas é dentro E o outro aqui, onde que tá? Meu ovo, hein? Meu ovo Aqui como é tudo de encaixe Vai aqui Aí caralho Apanhando pro plástico do retrovisor Ah, liguei pro mecânico E descobri Descobri O cara me explicou, né? Aí é aquele momento Você se sente o cara mais idiota do mundo Porque é a maior besteira Ah, é foda É a maior besteira o negócio E eu queria desmontar a meca mesmo É igual quando eu tirei o Aquele tubo do Scania lá, né? Tipo, o outro veio O amigo meu que veio montar as buzinas lá Eu falei pra ele Mas como é que você trocou isso aí, cara? Eu falei assim Cara, quase que eu desmonto o motor do V8 todinho Pra que eu troca esses tubos aí Eu falei Você é louco? Você é louco? Eu não quero quebrar nada Eu não quero quebrar absolutamente nada Vamos fazer com calma Oh, yeah Aqui saiu Vamos saltar os lados de cima agora E o retrovisor está literalmente Serto Embaixo já foi E o braço dele Eu vou Eu vou Não vou jogar ele fora não Pode ser sempre útil, né? Eu vou jogar ele fora não Vamos lá. Oh, yeah! Eu que nos vídeos passados falava que eu nunca ia mexer com porra de mecânica. Olha aí, pagando língua. Olha aí, nós pagando uma língua violenta. Pode ser, produção? Quero falar uma coisa hoje e fazer amanhã? Tá certo isso? Eu vou lá pagar pro cara fazer uma porra dessa aqui. Os caras cobram 40 conto a hora. Uma coisa que eu não sei fazer, mas eu posso fazer assim mesmo. Vai lá, retrovisor. Deveria ter uma escada lá fora, né? Mas eu não vou apoiar a escada no retrovisor novo. E aí, abre. Abre também. Senão eu não consigo apoiar ele. Tam, tam, tam. Zero bala. Vou apoiar aqui. E aí? Vou deixar pra apertar daqui a pouco porque eu tenho que mexer aqui em baixo, aqui tá tudo ok, vamos conectar aqui os brincolinha, é isso aí, tá tudo conectado bonitinho. Ah, isso aqui acho que vai ficar assim mesmo. Tchau. Tchau. Tá piscando, nem tô vendo se tá piscando essa porra. Tá. As vezes eu tô falando aqui sozinho aqui e o treino tá nem piscando. Alguns anos atrás eu ficava no vídeo, né? Eu? Deixa que porra de mecânico que o caralho rapaz. Não sou mecânico. Quebrou o link pro patrão. Eww. Foda-se. Gente. Tca do marmo? Tca. Tca, boa sorte. Tca. Tca. se foda, cagando e andando pra essas merda. Tô tenho que aprender tudo na marra agora, isso é louco. Como diz o bom e velho ditado, nunca diga dessa água eu não beberei, porque amanhã cê tá tomando uns gole violento. Cadê o negócio? Hello! Amanhã cê tá tomando é de gole bonitinho. Não sei se era bom colocar um pouco de silicone aí dentro pra segurar esse negócio. Antes de cobrir, vamos usar o cérebro? É sempre bom usar o cérebro antes, né? Olha lá, ó. Esse aqui tá com os comandos invertidos. Hahahaha! 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 Ele tá com os comandos invertidos. Pra baixo aqui tá aqui à esquerda. Olha lá. Pra cima à direita. Ele tá com os comandos completamente invertidos. Pra fora ou pra baixo? Pra dentro ou pra cima? ela... pra cima. Pra cima à esquerda e pra baixo à direita. Muito bom! O de baixo tá... Mesma coisa aí está com os comandos invertidos manter a um negocinho branco né que vermelho é preto eu vou manter esse branco para não dar diferença não sei se depende depende do não porque que o encaixe é único não tem como colocar diferente né eu comando o espelho mesmo que está tudo errado é isso aí Vamos lá. 100% E eu mexer com mecânica nem fudendo. Mas nem fudendo que eu vou mexer com mecânica. O problema de mecânica é com meu patrão. Aí eu olho que o cara olha e falo, você vai ligar pra quem agora, seu corno? É? Pela da puta? Pra quem que você vai ligar agora? Quero ver pra quem que você vai ligar agora, sem vergonha. Papai Noel? E aí, Zé? Conta pra nós aí, pra quem que você vai ligar? Pro Batman? Pra trocar espelho? O WTK tá ali, ó. É o primeiro da fila pra entrar lá na oficina. Olha aí lá. WTK é o caminhão mais famoso que eu tenho no meu canal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E vocês não tá acreditando não? Se não tiver acreditando, eu não filmar a bunda dele aí, pra vocês verem ali, ó. O rei da oficina, onde que tá? O caminhão que o iShifter não quebra. Olha lá, a plaquinha lá. GF-13 WTK. Ela tá esperando na porta do hospital ali, já, ó. Segunda-feira ele vai ser o primeiro paciente. Bom. Aqui já, a trocamos. Vou pegar esse aqui de volta aqui. Parece que é tudo no encaixe. Tchau. 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 Dentro do caminhão todinho O mecânico não estava nem aí E eu estou fazendo a mesma coisa Falava que eu não ia ser mecânico Melhor, mecânico Porque eu não sou mecânico, eu sou mexânico Estou mexendo Vamos colocar esse último pedaço de plástico Isso aí Operação concluída Tudo encaixado Esse que é um espelho velho Ou seja O medo da pessoa quando está limpo Dá gosto de entrar dentro É bom sempre manter limpo Aí, retrovisou a trocada Esse aqui agora eu Eu não quero jogar os braços fora Vou ficar com ele Se por acaso acontecer de quebrar só o braço Eu tenho um de reserva E aí Então Cinco Duas Vamos lá. Se é que dá para fazer isso, né? Ou os caras vendem o bagulho de uma maneira que depois você não consegue... É isso aí, baby. Aquele ali eu não quero. Esse aqui eu seguro. Essa parte de trás aqui eu também seguro porque está boa. Nunca se sabe. Vamos lá. Depois que acontecer, quebrou só o braço. O espelho está bom. A parte de trás está boa. Está tudo boa. Vamos ali. Espera aí. Nós temos tudo. Apesar que eu espero que esse aqui seja os últimos Volvo que eu mexo na minha vida. Eu não quero mexer com o Volvo mais, não. O único Volvo que eu vou se eu pudesse comprar, se eu tivesse o dinheiro, seria aquele lá. Está lá na porta da oficina. WTK fez história na minha... Fez carreira na minha história profissional. O caminhão que fez eu ficar o cara mais odiado do YouTube. No ramo dos caminhões, né? O cara fala mal do caminhão. O cara está com puta de um caminhãozão. Volvo FH, aqui os cavalos e o caralho A4. E está aí falando mal do caminhão. Esse caminhão nunca quebra. É o melhor caminhão que tem no mercado. O cara não sabe trocar marcha no iShift. Tem que fazer curso no iShift. E o clandestino é um pau no cu. E não sei o que. E não sei o que lá. E o clandestino não é mecânico. E o clandestino só fala merda nos vídeos. E o cara dirige um puta de um caminhãozão daqui e lá. Esse cara tem que... Esse cara... Esse cara tem que morrer. Pronto. Olha lá. Aquilo é um motorista que se ele... Se ele saísse do Dave, eu pegaria ele de olhos fechados. Esse cara que passou aqui. Eu vou ver agora. O cara cuida do caminhão mais do que ele cuida da mulher dele. Hoje é domingo. Ele vai começar a trabalhar hoje à noite. Isso aqui de madrugada. Olha lá onde ele tá lá agora. O caminhão tá limpinho. O caminhão do cara é impecável. Ele já vai pular pra lavar. A melhor coisa que ele faz quando chega aqui é lavar o caminhão. A primeira coisa que ele faz quando ele volta do trabalho é lavar o caminhão. Entra no caminhão dele pra esse aqui tá entrando na boutique. Ele não foi embora não. Ele vai lá pra um AdBlue. Aí se der alguma... Se pingar alguma AdBluezinha aqui porque mancha né. Ele volta ali. Ele vai lá e lava. Aquele tipo de cara que dá gosto sem entrar no caminhão dele. Vai. Lixo. Lixo e lixo. Acabamos esse daqui. Faltando cachimbinho aqui ó. Ó a van que ele comprou aí por 1.500 ó. 2.015 a van. Olha lá que top. Miquinhas conta a van. Ele tinha só um... Ela tinha só um quebradinho no farol na frente lá. Ele foi lá e arrumou. Uma van dessa aí... Uma van dessa aí vale uns 10 pau aqui. Olha que bonito. Eu falei... Eu tenho que andar mais que você cara porque... Eu tenho que andar mais quebradinho no farol na frente lá. Aqui tá de boa, tá de boa, tá de boa. O caminhão não tá no nível não. Um salão um pouco de olha. E vai precisar Do lado e de lado tem óleo Vamos voltar aí pro lugar E vai precisar 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 Tô esperando o Dave chegar aí também Que eu vou fazer uma gambira com ele E vai precisar O óculos do rapaz tá aqui E vai precisar 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 Beijo na bunda I used to love you, oh, I don't wanna know